Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quem fala é o professor Giovanni, atendendo a pedidos. Trago a correção do primeiro e do segundo ano, tá bom? Então, vamos lá. Vocês do segundo ano pegaram uma vida muito mansa nesse pet set. Todas as atividades estão em um único módulo, né? Semanas 1 a 4, que é a Fisiologia Vegetal. 11 questões, não dá 3 questões por semana, né? Então, vamos lá. Hormônios vegetais. Na questão número 1, nas questões a seguir, no caso é uma questão só, né? Na questão a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. A Fisiologia Vegetal compreende as diferentes funções exercidas pelos tecidos e órgãos das plantas. Em relação à Fisiologia, é correto afirmar que a absorção de águas saiais do solo se efetua por meio de pelos absorventes da raiz. Não existe mais o assento do pelos, tá, gente? Lá no pet, lá estava com assento, não existe mais esse assento, não. É do mesmo jeito. Eu sei que confunde, né? Mas não tem assento. Correta. Beleza? Sim, a raiz está lá, aí tem aqueles peluzinhos, né? Que saem da raiz. Os estômatos, através do seu mecanismo de abertura e fechamento, tem papel importante no transporte da seiva bruta. Lembrando, a seiva bruta é que sai da raiz da planta e vai para as partes superiores, né? Mais especificamente, para as folhas. Beleza? Como que vai chegar pela folha? O estômato abre, libera a água e aí cria o que nós conhecemos como bomba de água. Por quê? Porque a água sai daqui e puxa a água lá de baixo. Lembrando que as moléculas da água são muito unidas, tá? Então, correto. Gás carbônico, água, energia luminosa e clorofila são imprescindíveis para que haja fotossíntese. Correto. Sem elas não existe fotossíntese. Embora a clorofila possa ser substituída por uma outra substância, mas é mais difícil, tá? É mais raro. Na maior parte, é clorofila mesmo. As auxinas, que são fitohormônios, têm papel importante no mecanismo de crescimento dos vegetais, correto? O gás etileno tem papel importante no processo de amadurecimento dos frutos, correto? A germinação das sementes depende de vários fatores externos, como umidade, temperatura e oxigênio. Correto. Somando tudo, 63. 48, com 8, 56, com 4, 60, com 3, 63. Beleza? Todas corretas. 2. Considere uma plântula sendo iluminada lateralmente, como indica a figura adiante. Então, a figura está aqui. Desde o ápice da folha até a extremidade da raiz. Então, olha aqui. A luz está batendo na planta inteira, desde aqui até aqui. Ou seja, essa parte que está fora da terra. Responda. Letra A. Para que lado se inclinarão o caule e a raiz durante o crescimento dessa plântula? E por quê? Eu, então, respondi tudo de uma vez só. Caule tem fototropismo positivo. Então, eu respondi até o porquê primeiro. O porquê? O caule tem fototropismo positivo. Portanto, cresce em direção à luz. Vou colocar aqui, grifado, o porquê. Raiz tem fototropismo negativo. Portanto, cresce na direção contrária à luz. E aqui também é porque a auxina se concentra onde está a luz. E nesses dois órgãos há efeitos antagônicos. Como assim? A auxina, nós vamos ver depois ali, ela faz com que as células se dividam. E aí, se ela se concentra na região onde está a luz, a célula vai se dividindo mais vezes onde está iluminado lá em cima. E aqui, continua o mesmo. Vamos supor que eram cinco células. É um exemplo. São cinco células. E aí, se elas multiplicarem, elas viraram dez. Mas a daqui não multiplicou. O que vai acontecer? Um começa a dobrar em volta do outro. Aí, faz com que o crescimento incline. Vocês conseguirem entender isso? Cresceu só um lado, o outro ficou parado. Só que eles estão presos um no outro. Então, um começa a dobrar para poder se caber. E aí, o que acontece? A planta cresce. No caso aqui, ela cresce mais desse lado do que do outro. E aí, ela vai se dobrando. Já aqui, cresce do outro lado. Então, ela se dobra para cá. Está bom? Ela foge da luz. A raiz foge da luz. E já ao contrário. Com a terra, com a gravidade, a auxílio também se concentra. E aqui, no caso, ela cresce em direção à citocina. Aí, ela cresce em direção ao solo. E aqui, ao contrário, já também. Cresce para cima. Se você plantar a planta torta assim, ela vai tender a crescer assim por causa do geotropismo negativo nos galhos e positivo nas raízes. 3. Impedindo-se a polinização das flores de um pé de melancia e aplicando-se sobre os estigmas do gineceu, pasta de lanolina contendo auxina e giberellina, espera-se obter nesta planta frutos. Então, vamos lá. Não teve polinização, não tem semente. Então, sem semente. Então, se a gente já tem sem semente, a gente já sabe qual que é. Pronto. Mas, professor, por que formou o fruto? De gineceu. O hormônio foi aplicado. O hormônio fez com que formasse o fruto, mesmo sem a fecundação. Então, você já tem a receita de como fazer melancia sem semente. Coisa que existe no mercado. 4. O etileno é o hormônio vegetal gasoso e incolor produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, onde determina o seu amadurecimento e sua queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito bastante comum de se embrulhar em jornal os frutos verdes, retirados precocemente, para que amadureçam mais rapidamente? A atitude de embrulhar o fruto aumenta a concentração do gás etileno. Você embrulhou, prendeu o gás ali dentro. E isso acelera o amadurecimento do fruto. Ele não atua lá no amadurecimento? Pois evita que o mesmo se difunda pelo ar atmosférico. Que aí vai fazer a difusão e vai embora do fruto. Já você prendendo, não. Ele vai ficar concentrado lá dentro. Tá bom? 5. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos pelos hormônios vegetais e direcionados por influências do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo e geotropismo positivo. Então, quem tem fototropismo positivo? O caule. Quem tem geotropismo positivo? A raiz. Raiz, geotropismo positivo. E caule, fototropismo positivo. E ambos ao contrário. O caule tem o geotropismo negativo e a raiz o fototropismo negativo. Tá bom? Respectivamente. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial dos fitohormônios como a, pode ser a citocina, a auxina, giberelina, auxina ou citocina. Giberelina não é, né? Já vou falar que não é. Nós vamos ver qual que é. Nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas deste fitohormônio, por exemplo, faz o quê? Promove o crescimento. Induz o crescimento. Um dos dois, né? Então, a gente já eliminou as duas de baixo também. Nas... Opa, cadê? Opa, aqui. Promove o crescimento, né? O qual? A curvatura do caule em direção à luz. Então, aqui nós estamos falando da direção à luz. Do caule em direção à luz. Qual que provoca o crescimento em direção à luz? A auxina. Então, a auxina induz e provoca. Beleza? Seis. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada. Lote A. E com outro e um outro em solução, só contendo giberellina, lote B. Após dez dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca. Mas as plântulas do lote B tinham comprimento duas vezes maior do que as do lote A. A partir dessas informações, responda. Qual o efeito da giberellina? Fui lá e peguei completo, né? O alongamento celular, quebra da dormência das gemas presentes no caule, promoção da germinação e desenvolvimento dos primórdios foliares e frutos. E não tem ação nenhuma praticamente na raiz, tá bom? Então, alongamento celular pode formar, né? Quer dizer, não cresce por multiplicação celular, não. A célula estica. Alongamento, quebra da dormência das gemas presentes no caule, promoção da germinação e desenvolvimento dos primórdios foliares e frutos. Lembre lá da questão anterior que eu falei de giberellina lá. Letra B. Você esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto a massa fresca? Por quê? Sim, porque as plântulas do lote B possuem maior comprimento que as do lote A. Ou seja, elas têm maior quantidade de água lá dentro, né? Então, a massa aumentaria, né? Lembrando que a massa anterior lá falou que é a mesma massa. Ou seja, tinha o mesmo número de célula, né? Praticamente. Vamos lá. Sete. Frutas bem maduras e podres liberam um gás conhecido por etileno. Faz demais. Oito. Igual Tramontina, né? Ao preparar uma cerca viva, o jardineiro tem o cuidado de fazer podas periódicas assim que as pontas dos galhos atingem determinada altura. Ao fim de algum tempo, resulta uma cerca densa através do surgimento de novos galhos. Verifique as afirmativas a seguir para explicar cientificamente o procedimento do jardineiro. Isso aqui é o que a gente chama de dominância apical. Como assim, professor? Na ponta do galho, há a produção do hormônio que inibe o crescimento das outras estruturas, tá bom? Que são as citocinas. As podas periódicas possibilitam o surgimento extra de nutrientes que estimulam a produção de novos galhos. Só se no texto estivesse falando que essa poda fosse colocada, o resultado da poda fosse colocado no solo, aí seriam novos nutrientes, mas não. Errado. Dois. Nas pontas dos galhos são fabricadas auxinas que em altas concentrações inibem o surgimento dos novos galhos, correto? Então, eu tinha falado de citocina, né? Perdão, as auxinas. A gente já até confunde os nomes. Então, a auxina vai aqui e inibe, tá? Mas, professor, ela não concentra lá na luz, mas aí baixa a concentração. A alta concentração dela acaba inibindo o crescimento. A prática das podas periódicas serve para manter as partes inferiores da planta igualmente iluminadas, produzindo mais nutrientes. Falso, nada a ver. Então, apenas a 2, tá bom? 9. Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O ácido indolilacético, roxina, tá? Nem sempre estimula o crescimento vegetal, podendo também inibí-lo, dependendo de sua concentração e do órgão onde atua. Correto. Citocina é o nome geralmente dado a certas substâncias naturais ou sintéticas que nos vegetais estimulam divisões celulares. Os efeitos mais marcantes da ação do etileno nos vegetais referem-se à quebra da dormência de sementes. Nada a ver, né? O efeito mais marcante dele é o amadurecimento do fruto. Tá bom? Então, letra D. 10. Os hormônios vegetais controlam o crescimento das plantas, além de promover a divisão, o alongamento, a diferenciação das células e o amadurecimento dos frutos. Assinale a alternativa que relaciona o hormônio à sua respectiva função. Então, vamos lá. Eu vou marcar direto, porque os outros não são nem cabíveis comentar, né? Então, o etileno ligado à queda da folha, que a gente já viu recentemente ali, e ao amadurecimento dos frutos. Beleza? E aqui, justamente, já vem a explicação que a gente precisa dos dois. No outono, constata-se uma diminuição de qual dos dois? Qual? Pode ser de birelina, etileno? Etileno não é, né? Que se diminuiu em determinadas plantas, causando produção de uma substância gasosa, denominada gasosa. Qual que é? Gasoso, etileno. E que causa o fenômeno mostrado. Qual que é o fenômeno? As folhas caírem. A queda das folhas, né? O false. O outono. Por isso que o outono, em inglês, se chama de false, queda, né? Porque caem as folhas. Tranquilo? Então, nós ficamos por aqui. Lembrando que, até o final de semana, eu vou colocar os outros pets aqui também, do primeiro ano e do segundo ano, tá bom? Então, é mais para ajudar mesmo. Fique com Deus. Tchau, até a próxima.